Olha, ele é diferente dos Geraldinos, dos arquibaldos da torcida do futebol. Ele não está ligado em nenhum time, em nenhuma equipe. Ele está ligado no nome, na nacionalidade dos pilotos, até certo ponto em alguma equipe também. Agora, quando é fanático pela disputa, e isso às vezes acontece, ele fica ligadão na emoção e no perigo de uma corrida de Fórmula 1. Ele existe há pouco tempo no Brasil, você sabia disso? No máximo 15 anos. Sabe quem é ele? É o torcedor de Fórmula 1. Você conhece esse tipo? Vamos deixar que nossos olhos, através da câmera, passeiem por Jacarepaguá. Primeira constatação, o torcedor de Fórmula 1 tem um poder aquisitivo acima da média, considerando os esportes populares no Brasil. Muita mulher bonita, uma das características do lugar. Caterine, torcedora e namorada de Piquet, justifica a fama de um esporte com muito charme. Este que você está vendo aí, conversando com o Piquet, é um torcedor especial. Na última temporada, ele ficou conhecido como o torcedor bandeira. Ah, porque eu levava a bandeira para todos os autódromos e entregava na mão do vencedor, né? Ou seja, o Ayrton ou o Piquet, né? Na Alemanha, eu dei a bandeira para o Ayrton. E na Hungria, eu dei para o Piquet, né? É um sonho meu levar a bandeira para todas as corridas. E pretendo fazer isso em 87 também. Agora, um caso raro de paixão eletrônica. Uma personalidade estranha, que prefere o estilo e a psicose dos pilotos voadores. O que você acha do cara passando, voando a mil por hora, em cima de uma chicana? Cortando dez carros na curva. Você pira, né? Aí na televisão, o que você quer? Segunda constatação, começa a surgir no Brasil a segunda geração dos fãs da Fórmula 1. Carlinhos, 10 anos, é um deles. E já está pensando em ocupar o lugar de Ayrton Senna na Lotus, mas enquanto a vez dele não chega, o garoto fica mesmo na torcida. Sempre vejo a Fórmula 1 pela televisão e gravo, para ver como é que se faz as curvas, as friadas. Isso aí. Velocidade, emoção e muita energia. Estes os ingredientes de uma corrida. Aqui o torcedor vem para vibrar a maneira enlouquecedora dos anos 80. Aqui dentro, totalmente diferente, né? Vendo esse treino assim dos caras. Trinta carrinhos aí, com um desses loucos. Qual é do barulho? Chamando o quê? Vamos lá. Obrigado.